Boa noite, tá começando mais um programa do Poderoso. E agora vamos ver a Larissa, que é direto, bate pronto, sabe a Larissa, que foi pivô da separação do Neymar? Você fica pelada? Eu fico pelada também, fica. Eu vai. E um mês você volta e fica? Um mês eu volto e fica. Você vai emagrecer e um mês você volta aqui e fica pelada. Vamos ver se ela tá malhando? Tá na Europa, roda o vídeo da Larissa. Oi galera do Brasil, eu continuo firme e forte na minha dieta. Como a situação realmente tá ficando meio difícil pra mim, porque eu odeio fazer dieta, eu tive que vir aqui pra Alemanha, num país extremamente frio, pra passar uns perrengues, né, pra ver se eu consigo na marra emagrecer. Vim pro spa maravilhoso e vocês vão acompanhar comigo agora como é que tá sendo minha rotina aqui. Ai, me encontrei! Não filma tão rápido assim não, você não dá. Eu não filmei rápido, velho. Adianta alguma coisa, correr nesse frio, porque eu não tô suando nada, nem o suvaco, nada. Tô normal, ai. Pelo amor de Deus, gente. Não, mas isso é à toa. Agora eu vou conversar com ele. Vem pra cá o tatuado. Tico Santa Cruz, vem cá. A primeira tatuagem sua foi há muito tempo ou você resolveu do nada tatuar? Eu fiz com 15 anos a minha primeira tatuagem. Onde foi? Aqui dentro do braço, aqui. Você tem piso no mamilo? Tem. P***, deve doer que nem dá o c***. Não sei, cara, eu nunca dei o c***. Mas essa daqui foi a primeira tatuagem. Feia pra c***. Na época eu tava na moda. Eu lembro da minha época era pintar, eu ia de preto. E pichava o banheiro do colégio com o link paper. Nem me conta que pichava o banheiro do colégio, eu já tive um caso desse aí que eu tive que apagar o banheiro inteiro do colégio. Você era pichador? Comecei a me envolver com a galerinha que pichava muros, aí saí uma vez só, rodei, a polícia me pegou e já... Então, você mandou pior do que o Justin Bieber. É casado? Sou casado. Tem filho? Tenho dois. Quantos anos? Uma menina de cinco e um de doze. Adolescente já é difícil. Já tá naquela fase. Você ensina ele a fazer essa besteira, não? Cara, outro dia eu tava me questionando se eu deveria introduzir ele a ter uma vida no banheiro. Eu ensinava pra minhas filhas, eu fazia amor com a minha esposa na piscina Regan em casa, eu deixava eles assistindo. Que aí, aprende por si só. Você era nerd no colégio? Não, eu era o que ficava zoando os nerds, na verdade. E você continua nessa vibe de zoar as pessoas, né? Você gosta de uma polêmica, eu não gosto assim. Não, eu gosto de fazer movimentar as opiniões, assim, eu acho que vale a pena. A rede social é pra isso, né? Não, a rede social é pra isso, né? Pra passar fotinho da perna na praia, da comida, da mulher que você tá pegando agora pra deixar a inveja no anterior. É verdade. Eu tenho muito hábito, eu sou muito ruim de foto, então eu não tiro muita foto. Não, você tirou uma foto pelada, porque você falou do Senado aqui. Ah, sim. Mas você colocou um órgão genital maior aqui, ó. Não, isso aí é porque... Você dá vergonha? Você tem a roca pequena? Eu não, acho que é mais ou menos, é médio. Você tem uma cara de roca pequena. Quando a pessoa tem a roca pequena, ela é meio louca, a pessoa fica querendo falar mal dos outros. Mas eu não falo mal dos outros. Em Bate Boca com Esteban do Fresno, Tico Santa Cruz volta a comparar a banda com Barbie. Nessa época, realmente, era uma banda que eu não gostava muito. E o pior é que na foto está que nem o sertanejo aqui, ó. É verdade, foi quando eu fui na Fazenda. Você fez a Fazenda? Isso, aí eu fiquei igual o sertanejo. Que p*** de bosta. Até pra poder ficar... Como é que você tem coragem de falar mal do Senado? Ir pra Fazenda, seu filho da p***? Fui pra Fazenda pra falar mal do Senado também, porque aí você fala em rede nacional, né? Você quis ganhar dinheiro, p***, também, óbvio. É que nem prostituição, na minha opinião. Ah, mas prostituição é legal, pô. Quanto é que você tá cobrando? Não, eu não tô cobrando, eu gosto de pagar, de vez em quando. Você paga umas prostitutas mesmo, casado com o filho? Claro, a gente brinca também. Você tem vaga pra mais um? Não, aí não, a gente só... Ah, você é machista. Não, ela pode, ela pode, se ela quiser, mas aí ela tem que... Qual o nome dela? Luciana. 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 Olha nós aqui, ó. Conta notícia aqui, ó. Di Ferreiro e Tico Santa Cruz discutem pelo Twitter. O Ferreiro Di... Ah, ele botou volta a Rodolfo, é isso? É, isso foi na época que eu tava no Raimundo. O Ferreiro Di vai pentear o seu cabelo no caldeirão do Ruki. A gente se encontra em Porto Alegre, gatão. Você deu uma referência que ia bater nele, é isso? Não, eu disse que eu ia dar um abraço nele. Ah, porra, você que bateu. Um abraço grátis. Mas que isso, porra, você tá... Você ficou p*** com o que ele falou do Rodolfo? Não, eu fiquei p*** com o que ele falou e apagou depois, porra. Por isso que eu fiquei p***. Mas que ele não queria confusão, c***. Então pra que falou? Por que você não bateu nele, loco? Ou marcar uma porrada você e ele, loco? Você tem problema com o dia, é isso? Não, hoje em dia eu já não tenho mais problema com ninguém, graças a Deus. Você teve um problema, você não pode arregar do problema. Tem raiva dele, gratuita? Tem que ter pra sempre, p***. E aí vira uma p*** discussão de merda pra sempre. A vida inteira, né? A vida inteira toda. E quando encontrar, bate mesmo. É porque na verdade essa época... Tem que bater nele, em familiar, em todo mundo. Eu acho que você é viado, eu vou te mostrar com o tempo que você é viado, tipo. Mostra aí. Ó, Tico Santa Cruz diz que virou bode expiatório por usar vodka no olho. Por que que tu botou vodka no olho? Sei lá, eu queria saber como é que você ficava doidão. Como fica? Fica com o olho ardendo pra c***. Vai arder essa c***, hein? Ah, que é homem, c***. Que é sujeitoso. Não, mas não é assim só, você tem que derramar a vodka no olho. Pronto. E agora? Qual a sensação? Homem, que é sujeito homem nessa p***. Teve um cara que foi fazer, ainda botou a culpa em mim ainda. Falou que ficou cego. Ficou cego? Falei, se eu começar a dar bunda também, tu vai dar bunda. Não, se você der a bunda, eu vou comer você. Não tem como duas pessoas dar bunda junto. Uma pessoa dar bunda, a outra come. Mas a gente chama de Dinho Ferreiro. Vai Dinho. É da mão do Volta Rodolfo. Dico, Dinho Ferreiro e Falcão do Rapa. Isso aí da parada do skate park foi um lance até sério. Eu tava tentando fazer uma movimentação junto com os fãs do Shane Brown. Pra manter o negócio do Shane Brown. Pra manter o negócio junto. Inclusive o alfinete do pânico foi também lá na... O pânico foi lá no negócio? Sim, sim, a galera ajudou. Era uma situação crítica, estavam querendo demolir o skate park. E falaram que eu tava querendo me aproveitar da situação e que eu queria me promover. Tipo assim, se eu quisesse me promover, eu arrumava uma namorada famosa e me promovia. De bonita, pegar bonita. É, tipo, é uma maneira mais fácil de... E aí, como eu já tenho já um estigma de que eu falo mal, de que eu sou o cara que fica falando mal dos outros, eu c******... A diferença entre, na verdade, a minha pessoa e algumas outras pessoas é que eu falo na frente. Falar no Twitter não é na frente, c******. Mas é, a partir do momento que você tá expondo publicamente, você tá falando diante de todo mundo. Tico, Lobão e Roger. Lobão disse que Tico era oligrofênico. O c****** é essa? Não sei, cara. Vou ter que entrar no Google pra ver. Distúrbio de aprendizagem e fala. Eu só queria saber, tipo, como é que eu tinha acesso à leitura do artigo que o Lobão tava escrevendo pra uma revista. E ele ficou c****** porque ele tá sobre... Muita gente batendo muito nele ali pelas redes sociais. Eu só queria ler o artigo do cara. Ele c****** me bloqueou. Beleza, é o direito dele também. Mas eu, como músico, acho ele um cara que fez boas músicas pro Brasil. O Lobão tem três músicas, pô? Não, o Lobão tem uma carreira... Fala quatro músicas do Lobão. Pô, o Lobão tem várias músicas. Tem, é... Não, vamos lá. Tá vendo? Aí você falou mal do Lepo Lepo. Não, eu falei bem do Lepo Lepo. Não, ah, vai se f***, Tico. Ah, para, para. O que você falou do Lepo Lepo? Falei que é uma música revolucionária. Quase caguei rindo agora. O que você falou do Lepo Lepo, tadinho? Falei que era uma música revolucionária, que o Lepo Lepo é uma música que quando 90% da música brasileira tá ostentando, o Lepo Lepo tá mostrando. Para as pessoas que o amor, ele não é, né, um sentimento relacionado necessariamente às posses materiais. Que é um amor... Quando uma pessoa ama alguém, ela ama sendo sem teto, sem terra, sem dinheiro, sem nada. Vamos dançar o Lepo Lepo? E analisar. Eu não danço, p***. Não dança o Lepo Lepo, Tico. Eu não sei dançar, não. E Roger chama ele de cínico e critica que defenda os Black Bloc. O Roger interpretou mal uma coisa que eu escrevi no Twitter e eu coloquei pra ele que ele tava equivocado com relação ao meu posicionamento, com relação aos Black Bloc. Você é um cara meio politizado, né? É, eu gosto. Pra quê? Porque eu sou o cara que insiste nas coisas que de repente podem ser que não mudem. O mundo só piora, Tico. É verdade. O mundo só piora. Nisso nós temos que concordar. Você não gosta de revistar, Tico? Cara, eu não sei nem o que o Reistar está fazendo, mas... Tadinho dos moleques do Reistar. Tico e sertanejos, você não precisa de Camaro amarelo pra conquistar mulheres. Apenas de sério. Isso aí é verdade, né? É verdade. Pelo menos agora a gente concordou. Eu gostava do Camaro, mas depois que esses caras começaram a fazer essa p*** aí, me deu até um medo de entrar num Camaro hoje em dia. Tico declarou que foi boicotado pela MTV. Abre aspas, hein? Que desde largar a anância do comércio, de enfreado e das barganhas com gravadoras, para privilegiar o que há de bom acontecendo, que a nova MTV seja um canal de música. Quando a MTV deixou de tocar música, aí realmente não pode mais usar o nome MTV, né? Deixou tocar a música ou a sua música? Não, as músicas. A minha não toca lá, nunca tocou muito. Cancelar sua conta do Twitter? Não, de jeito nenhum. Cancela essa m***a, Tico. Não. Muda p***. É meu ganha-pão. Qual que foi a primeira música do Detonautas? O Detonautas foi o outro lugar. Minas, vou te levar pro... Foi um p***a sucesso. Foi. Tinha Twitter na época? Na época, não. Não tinha Twitter? Não tinha. Ou seja, tu fez sucesso enquanto não falava das pessoas. Me dá conta, me dá conta. Não, eu posso te prestar um dia pra você ficar lá zoando. Vamos twittar um negócio aqui? Tweet aí, pô. Vamos falar mal do Mano Brown? Não, o Mano Brown é meu amigo. Vamos falar mal de alguém, então, que bate pra dar m***a. Leo Santana, do Reboleixo. É forte pra c***a? É forte, é forte. Vamos falar aqui, vamos falar. Tudo que pode falar. Quero ver me pegar na rua. Pô, mas ele vai me pegar na rua aonde? A gente anda nos mesmos lugares, ele frequenta um lugar, eu frequento outro. A gente nunca vai se encontrar. Então, não tem alguém que você se encontra, então. Tu tá querendo me f***, cara. Claro, p***a. Eu quero que você pare de falar no Twitter. Só isso. Só isso, então tá bom. Irrita, essa parte irrita. Então tá bom, então eu vou parar de falar no Twitter, só porque você tá me pedindo. E fazer uma música, f***a. Já fiz. Qual? Canta pra gente. Vou declamar pra você. Declama. Você trabalha feito um burro de carga, puxando um sistema podre que é bancado com o seu suor. E sexta-feira... No Google. Colépo, colépo. Tico aqui, ó. Pronto. Tico Santa Cruz. Obrigado, Tico. Obrigado. Foi ótimo. Vocês viram que semana passada eu lancei um DVD, que é o Poderoso Só Pra Adultos. Pra quem viu, sabe que p***a foi. Mais ou menos, mais ou menos. Mas essa semana, eu vou vir com mais dois aí. Mais duas músicas. Era uma casa irregular, não tinha alfará para morar. Uma família fez invasão, mas foi tirada na agressão. Geral podia drogas consumir, porque um trafica dormia ali. Todos faziam xixi e cocô. Ficava fedendo igual carnaval. E ela foi feita no meio das coxas. E foi vendida por um casal de trouxas. Tô, 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 tô com a escopeta, pra estourar a cara dos amigos do capeta. Tô, 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 tô com a escopeta, pra estourar a cara dos amigos do capeta. Ficava fedendo igual cara dos amigos do capeta. Tô, tô, tô com a escopeta, pra estourar a cara dos amigos do capeta. Tô, tô, tô com a escopeta, pra estourar a cara dos amigos do capeta. Tô, tá, tô, tô com a escopeta.